Música Deputada Tia Ju realiza a cerimônia de entrega do prêmio Dandara na Alerj. As homenagens foram concedidas a 27 mulheres negras de diferentes áreas de atuação. Advogadas, artistas plásticas, policiais, parlamentares, ativistas sociais, educadoras, pastoras, todas com um objetivo em comum, lutar pelo reconhecimento, empoderamento e valorização da mulher negra na sociedade. Este prêmio tirou a mulher negra da invisibilidade que até esse momento ocorreu. O que eu vi aqui foi uma pléiade de mulheres negras. Vi muitas mulheres, não negras, mas o número de mulheres negras é muito grande. A primeira vez que eu fui homenageada, foi em 96, dentro do tribunal, só tinha eu e meu marido. Você está entendendo? Eu vivenciei muita coisa. E eu acho que nós, apesar dos passos que eu falei, de cagados, nós estamos avançando. Dandara foi uma das grandes lideranças femininas negras que lutou, junto com o zumbi dos Palmares, contra o sistema escravocrata do século XVII. Apesar de não haver registro do local do seu nascimento, relatos históricos levam a crer que nasceu no Brasil e se estabeleceu no quilombo dos Palmares. Uma das homenageadas da noite, a defensora pública da infância e juventude, doutora Eufrásia Maria Souza, lembrou da importância de grandes personalidades negras, como Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus e Lélia Gonzalez, que sempre lutaram pela defesa intransigente dos direitos de mulheres, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa é uma luta que a gente tem que travar diariamente no Brasil, porque os direitos estão estabelecidos, crianças e adolescentes deveriam ter esses direitos garantidos com prioridade absoluta, mas isso não é realidade. A gente precisa lutar todo dia para que essa realidade seja enfrentada e que a gente tenha mais direitos e que não tenha mais nenhum retrocesso social. A autora da proposta que criou o Prêmio Dandara na Lerja, a deputada Tia Ju, exaltou a qualidade do trabalho exercido pelas homenageadas. Segundo a parlamentar, muitas vezes toda essa dedicação e esforço ficam no anonimato. E justamente para valorizar e dar visibilidade a essas mulheres, é que o Prêmio Dandara se faz cada vez mais necessário. Assim como o Dandara é muito pouco falado e conhecido, essas mulheres também vivem na invisibilidade e a gente precisa trazer e dar visibilidade às Dandaras que existem espalhadas pelo nosso Estado e pelo nosso Brasil, que esse prêmio também pode homenagear mulheres de todo o Brasil que prestam serviço à sociedade, que tem um trabalho que ainda não tem a visibilidade que merece. Então o Prêmio Dandara, o Dandarão, veio para isso, dar visibilidade a todas as Dandaras.